SOMOS AMÉRICA LATINA Existe uma terra que habita mentes e corações Terra de gente resistente no meio de tantas tensões Existe uma terra possível e presente Futuro de várias unidas e livres nações Somos filhos da pátria, mamada, água, fogo e do ar Da terra da cana, café, cacau e el maíz Das cidades dos incas, maias, aztecas e dos guaranês SOMOS AMÉRICA LATINA 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 Somos sementes da criatividade, da inovação Da economia criativa, compartilhada e solidária Oca da cultura, do conhecimento e da comunicação Somos América Latina, somos América Latina Somos América Latina, somos América Latina Existe uma terra que habita mentes e corações Terra de gente resistente no meio de tantas tensões Existe uma terra possível e presente Futuro de várias unidas e livres nações Somos América Latina, somos América Latina Somos América Latina, somos América Latina E aí E aí E aí E aí E aí Somos América Latina E aí E aí E aí